Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma aula onde eu ensino a montar caixas personalizadas para festas temáticas. Então pessoal, se você estiver precisando de alguma lembrancinha para a sua festa, participe se inscrevendo no canal, deixando o seu like e colocando para mim nos comentários desse vídeo qual o tema da sua preferência que em breve eu estarei fazendo um vídeo ensinando como montar e deixando disponível para vocês o arquivo em PNG. Nesse arquivo em PNG que eu estou deixando para vocês de brinde aqui do canal todas as linhas pontilhadas tem que vincar para depois dobrar e as linhas retas é só cortar Fiz a impressão na configuração alta da minha impressora e utilizei o papel fotográfico 180 gramas à prova d'água. Fiz a impressoração alta da minha impressora E o arquivo dessa aula eu vou deixar disponível para vocês lá no site do canal o link está na descrição desse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E para colar os apliques na caixinha eu utilizo a fita espuma dupla face E aí 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 E eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijinho para todos E até os próximos vídeos Tchau E aí E aí E aí E aí E aí